Luto, saudade, falta, ausência, dor, lembranças. Foi a forma que a família de um menor que morreu vítima de um acidente há um tempo atrás no cruzamento da rua Cláudio Bernardes da Silva com a avenida Sejismundo Pereira num ponto do bairro que leva o mesmo nome, bairro Sejismundo Pereira. Foi nesse cruzamento um ônibus que faz o transporte público de Uberlândia passou debaixo do viaduto Tereza Jabur Braga em direção ao Sejismundo Pereira Santa Mônica. Nesta altura um garotinho estava trafegando de bicicleta, era esta bicicleta aqui e infelizmente ele acabou morto por conta do acidente. A bicicleta dele, não se sabe ainda o motivo, alguns diziam na época que o motorista do ônibus trafegava em alta velocidade, outro que foi imprudência do menino, até porque de acordo com os dados que a família passou para as reportagens na época, ele tinha um probleminha mental e aí o resultado, essa bicicleta foi parar debaixo de um ônibus e o garoto perdeu a vida. O pai pintou a bicicleta de branco numa atitude de pedir paz e colocou esta placa pedindo respeito à vida. De acordo com pessoas que têm comércios aqui neste entorno e que não quiseram aparecer na nossa reportagem para não vivenciarem represálias, eles contaram que o tráfego de veículos aqui continua intenso. Olha só, caminhonetes, ônibus, carretas, caminhões que saem da 050 e acessam aqui, a Avenida Sejismundo Pereira para irem para o bairro Santa Mônica e até mesmo para a área central da cidade. Agora, trata-se de um ponto de extremo movimento e você não percebe placas de sinalização, você não vê placas dando limite de velocidade da via, não há sinalização no solo. Olha aqui, ó, aqui falava antigamente há quantos quilômetros que as pessoas podiam trafegar, mas a tinta, a tinta se apagou, pelo jeito a 40 km por hora, mas os veículos entram aqui a 60, 70. Nós já flagramos aqui veículos trafegando a 80 km por hora. Dá uma olhada aqui, imagens de Paulo Henrique Soares. Tem um tempo que eles estão aqui esperando para poder fazer esse contorno. Fala para mim, difícil aqui os cruzamentos? Olha lá, está dizendo, é difícil o cruzamento aqui, é difícil o cruzamento aqui. Olha só a quantidade de carros que passam por aqui. Fica aqui o registro da família que pede à Secretaria de Trânsito e Transporte da cidade de Uberlândia que em respeito à vida e ao luto da família pela morte do seu membro querido, providências urgentes, porque outros acidentes já aconteceram aqui e poderão continuar a acontecer caso as medidas cabíveis não sejam tomadas a tempo.